E isso começou numa parte, Joel, muito esconder, a gente bebia, ficava muito louco, sabe? Comecei a parar, a galera, toda vez que usar droga ia se esconder, eu falei, eu não vou me esconder, cara. Eu não vou me esconder. Começou a vir essa parada em mim, eu não vou, esse aqui sou eu, cara. Esse aqui sou eu. Sabe, durante aquele processo, eu falo, cara, eu tô aqui falando baixo, eu tô te tratando com educação. Eu não tô, sabe, desrespeitando ninguém. Por que eu vou me esconder, cara? Porque todo mundo falou que era errado, eu já tô fazendo, todo mundo sabe. O maluco fazia aqui mesmo, aqui agora, aqui com você aí, conversando. E aí, o que que eu comecei a descobrir durante toda essa parada? Por isso que eu falo, todas as coisas foram testadas no campo de batalha. Eu comecei a analisar tudo. Então, de repente, porque tudo eu via uma questão de energia, eu via toda essa parada no momento. Então, eu falo assim, tá, eu tô fazendo uso disso aqui e eu tô super de boa e tranquilo aqui, desse jeito que você tá me vendo aqui falando agora. Aí, o bonzinho, o bonitão, sabe, a pessoa que tá lá, começa, sabe, você vê aquele julgamento, aquela coisa, e aí tratando mal e falando um monte. Aí, eu falei assim, aí eu comecei a analisar todas as situações. Então, assim, foi durante minha vida, durante essa parada, eu comecei a prestar atenção nas pessoas de verdade, nas atitudes e a energia que acompanhava. Capitou? Então, aquele momento, então, eu via, lógico, você tá tua mente totalmente alterada, porque eu via as coisas de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Então, assim, a pessoa que se diz, por isso que eu falei do perdoar e do Senhor, todos os não sabem de pazes, a gente acha que tá fazendo tudo certo, como diz o livro, só que você tá me julgando, trazendo energia ruim, esticando, brigando, sabe, humilhando. E eu comecei a prestar atenção em tudo aquilo, em todas as coisas que eu não queria ser, sabe? E comecei a ver, então, assim, então, muitas vezes você acha que você tá fazendo um ótimo papel. Eu imaginava isso, eu vi, principalmente casais, sabe? O cara fazendo, porra, na frente das câmeras, ele era um bonitão, tratava a mulher, os filhos, como a rainha. Saía daqui pra lá, comendo o Deus do mundo, e foda-se, e aí voltava bonitão, e o negócio era lindo. E eu falava, mano, eu não quero isso pra minha vida, mano. Eu sou esse cara aí, mas assim, eu sempre fui descarado, tudo. Como eu te falei, eu sempre teve essa parada. Você vai vendo que a maneira como a gente vive a vida, ela foi me levando pra um lugar, Joel. Eu sempre fui o barato assim, descarado, bad boy nato, sabe? E vinha, mas eu sempre que eu queria algo mais. Eu, sabe, inconscientemente eu sabia o que eu tava procurando, sabe? E era ele. E achei, graças a Deus. Pra poder hoje, assim, você falar assim, que nem eu ter essa conversa com você, E eu gosto de falar pras pessoas isso. Em nenhum momento da minha vida, Joel, eu falei, preciso parar de beber, preciso parar de usar droga, tá me fazendo mal. Nunca essas palavras saíram da minha boca. Simplesmente preencheu tudo, cara. Tudo. Isso não me serve mais. Sabe? Descobri uma vida completamente nova, extraordinária, magnífica. Não tem nada. Hã? Você não bebe? Hoje eu bebo, hoje eu bebo, mas muito raro. E assim, Joel, hoje eu posso falar pra você com propriedade. Hoje eu sei beber. Legal. Eu aprendi. Mas é muito raro. Que nem, pô, você quer fazer um brinde? Quero beber um chope, eu bebo. Quer beber um isque, eu bebo. E você não sabia beber? Ninguém, nada, zero. Você bebia até... Era aquela síndrome do copo cheio, tem que estar sempre bebendo, na mão do palhaço, como a grande maioria dos brasileiros. E a bebida, ela desencadeava o que em você? Mano, pode falar o que for. A bebida é a pior de todas, cara. Hoje eu vejo o comportamento da galera, eu vejo... Eu sempre vi, mas eu fazia sempre parte. Aí hoje você pode ver que muda completamente o ambiente. Eu chamo pra galera, né? Eu falo, bebê... Eu falo, mano, quando você bebe, você abriu o portal da bosta. Tem um portal. E aqui é a chave. É a chave. Pode não acontecer absolutamente nada, mas você abriu o portal. E como tudo na vida, assim, o zelo tá presente, sabe? Você tá nessa comunicação direta, é importantíssimo, porque é assim. Pra você tá na mão do palhaço e voltar velhos hábitos. É muito fácil. Sabe? Então hoje o zelo é total. Então assim, eu bebo quando eu quero. Sabe? Mas a situação de você me ver bêbado, você não tem a mínima chance. Não tem nada pra mim lá. Não tem interesse. Sim. Porque hoje, assim, que nem eu descobri o seguinte, já. Tem uma vida pra viver. Eu tô presente. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. É uma maratona. Eu não tô com pressa. Você entendeu? Aproveita a jornada. Eu aproveito a jornada. Eu tô presente. Sabe? E aí já... E mudou tudo, cara. Essa tua fala, ela com certeza, ela gera muita identificação em muita gente, meu irmão. Você tá entendendo? Muita gente. Muita gente já passou, tá passando por uma situação de... Parecida. Sim. E aí ela gera uma identidade. Sim. Eu vejo muitos cortes teus na internet que você fala assim, é essa a vida que você quer seguir, meu irmão? Segue, não conta comigo. É desse jeito que você quer viver, meu irmão? Viva, mas não conte comigo. Então, na tua fala, a tua fala carrega muita confiança, muita certeza, muita segurança. Sempre foi assim? Ah, acredito que sim, meu irmão. Sempre. Eu nunca me vi com esses olhos, entendeu? Sabe? Dessa maneira. Mas eu sempre falei com propriedade. Isso sim. Porque o que eu falo pra você é o que eu vivo, cara. É o que tá aqui dentro. É o que tem. Por isso que eu falo com o barato sem medo. É a minha história, é a minha vida. É o que é. E eu, como eu tenho... É porque assim, Joel. Quando eu aprendi, sabe, essa parada, sou eu, assim, mano, eu tô com todo o respeito pro meu braço. Assim, eu tô tão ocupado comigo, eu não tenho tempo pra ver. Você tá entendendo? Eu quero deixar claro, pra não ficar uma coisa misturada. Então, assim, eu tô tão ocupado comigo e dando de mim, que eu permito você viver a tua vida. Entendeu? Então, você vive do jeito que você quiser. Eu vivo do jeito que eu quiser. Tá ótimo. E o que começou a acontecer durante esse processo? Eu comecei a encontrar quem tá na busca. Quem tá vivendo. Então, você começa a se conectar com a parte da construção. Porque o que eu fazia, e todo mundo relaciona desse lado lá, é o seguinte. Imagina você tá construindo um muro, certo? O seu trabalho. Você tá construindo, você tá fazendo um trabalho, você tá construindo uma casa, um muro. Você tá fazendo um muro. Então, você vai lá de segunda a sexta, você faz o muro. De sexta a domingo, você destrói esse muro inteiro. Então, eu volto na segunda-feira. Você vai lá, levanta o muro novamente. Sexta-feira, eu destruo ele inteiro. E essa foi sendo a história da minha vida. Muito bom. E aí, você começa a virar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você já parou pra pensar, João? Isso eu tô conversando com a galera. E eu falo assim, dá um exemplo. Você que tá na tua casa. Você vai entender o seguinte, cara. Olha aí, pega. Pessoal, não, 2023, nós vamos detonar. Esse é o nosso ano, essa é a nossa parada. Então, eu falo, vai vendo uma coisa, meu brother. Você pede comida nos mesmos lugares. Você faz compra no mesmo supermercado. Você frequenta, faz sempre o mesmo caminho de volta. Todas as... Você repete assim, ó. É sempre a mesma história. Você tem várias coisas pra resolver dentro da sua casa, mas você pega o celular pra ficar vendo a vida alheia das outras pessoas. E não é como hoje a gente usa. Hoje eu tô aprendendo. Eu tô falando isso de experiência. Quero só coisas extraordinárias no meu Instagram. Sabe, que era maravilhoso, celebrando as conquistas dos brothers. Uma mensagem linda. Então, pra isso, sempre fui afastando a negatividade e toda a parada. E hoje eu já vou te dizendo. Veio. Ah, pessoal, meu brother, tal negócio. Passa os negócios, eu já saco fora. Não quero ver. Continua o teu brother, mas não vou ver. Se você quiser me mandar mensagem, você manda mensagem, você chega direto. Mas não te sigo mais. Ah, eu respeito você. Mas eu respeito eu também. Então eu sei o que eu quero. Então vai vendo o seguinte. Você come nos mesmos lugares e as mesmas pizzarias. Você vai no mesmo supermercado. Você faz a mesma coisa todo santo dia e quer um resultado diferente. Essa conta não fecha.